O governo brasileiro destinou uma verba para fortalecer a rede pública de saúde no enfrentamento ao coronavírus. Ficou destinado para o município de Rolim de Moura o valor de R$ 8 milhões. Porém, a primeira parcela o município já recebeu e usou para pagar a folha dos servidores da saúde. Segundo a administração municipal, eles estão cumprindo a legislação, em que 90% da verba pode ser destinada e utilizada para diminuir o impacto econômico causado pela pandemia. De acordo com o vereador Alisson Ferreira, o executivo estava solicitando que o valor fosse fracionado e isso tem causado dúvidas entre os munícipes. O projeto em questão é o projeto de lei nº 119. Na segunda-feira, durante a discussão das comissões, nós tivemos essa pauta, essa ordem do dia, onde é um recurso que veio da União, do Governo Federal, que veio com a rúbrica de enfrentamento ao Covid-19. É uma distribuição que o Governo Federal está destinando aos estados e municípios para o enfrentamento a essa pandemia. Rolim de Moura recebeu já uma primeira parcela onde fez uso e pagou a folha dos servidores da saúde. Essa é uma segunda parcela, uma segunda parte desse recurso do Governo Federal que chegou para Rolim de Moura. E esse recurso chega para o município e o município, o executivo, tem que demonstrar onde vai fazer o gasto desse recurso através de um projeto de abertura de crédito, que é onde nós estamos discutindo isso na Câmara de Vereadores. Esse valor total de Rolim de Moura, o executivo municipal quer dividir da seguinte forma. Rolim de Moura, 199 mil para distribuição de cestas básicas para as famílias em situação de vulnerabilidade social através da Secretaria de Assistência Social, que é um dos itens também obrigatórios dentro das prerrogativas que o Governo Federal adotou para fazer essa transferência desse recurso. Aproximadamente 433 mil estão sendo destinados para a Secretaria de Administração. Em reunião dentro da nossa comissão, nós questionamos a Secretaria de Administração qual que seria a destinação desse recurso. E ela nos esclareceu que seria para a aquisição de imóveis, de imobiliários e também de ar-condicionado para o prédio da nova prefeitura, da sede onde está sendo construída a nova prefeitura. O projeto foi retirado de pauta, pois segundo o Alisson, é necessário mais detalhes no pedido. Esse projeto está em discussão na Câmara de Vereadores, foi retirado de pauta, não foi votado, porque os vereadores pediram algumas informações e também para consultar a população da conveniência e da aplicação desse recurso. O Ministério da Economia coloca que esse recurso é transferido como recurso livre para os municípios. Só que ele também coloca algumas prerrogativas que teria que estar dentro de uma rúbrica orçamentária própria para combate ao Covid, para que tenha uma facilidade maior para prestar contas desse recurso junto à União. Mas ele deixa claro que o recurso pode ser utilizado como o governo municipal ou as prefeituras bem entenderem. Só que também existem algumas situações da Confederação Nacional dos Municípios, onde ele tenta delimitar onde esses recursos poderiam ser investidos. Segundo uma nota emitida pela prefeitura de Rolim de Moura, os recursos que chegam em combate à Covid-19 estão sendo utilizados no município centavos a centavos. E que eles lamentam a atitude de algumas pessoas que, segundo eles, estão desinformadas e usam as redes sociais para realmente divulgar notícias e informações falsas. Mas o vereador salienta que esse recurso seria melhor aplicado na área da saúde. Como é um recurso da União que vem para o enfrentamento ao Covid, penso eu que esse recurso deveria ser bem direcionado, principalmente, para a Secretaria Municipal de Saúde, aos servidores que estão atendendo, que estão fazendo plantões, que estão trabalhando na fiscalização na parte noturna, buscar, talvez, situações para ampliar as áreas de desinfecção, para ampliar a fiscalização e monitoramento de aglomerações nas ruas, avenidas da nossa cidade. Enfim, ou então aplicar dentro da própria Secretaria de Saúde, melhorando as nossas condições de atendimento dos nossos pacientes, aquisição de medicamentos, aquisição de novos equipamentos, em alguma eventual situação de necessidade de respiradores dentro da nossa cidade. Enfim, esse assunto vai ser debatido dentro da Câmara de Vereadores, vai ser posto em votação, mas não há nada definido ainda. Esse é o pedido do Poder Executivo, que ele seja dividido da seguinte forma, R$ 199 mil para aquisição de cestas básicas, R$ 430 mil para aquisição de imobiliários e R$ 1,3 milhão para pagar as despesas com coleta e remoção de lixo. E aí